Essa semana foi o aniversário do Boleta, meu melhor amigo do Pânico, e pra homenageá-lo, eu resolvi fazer uma pegadinha que acho que vai deixá-lo um pouquinho chateado. Vocês podem perceber que nós estamos basicamente num camarim, porque aqui é a parte final da matéria, é onde vai acontecer a grande sacanagem com o Boleta. Porém, antes, outras coisas vão acontecer, e é o que eu vou explicar pra vocês agora. O Boleta está vindo para essa casa noturna com o Gui Santana. Boa noite, pessoal! Achando que ele vai gravar um desfile de plus size. Só aquelas gorduchinhas, tchananana, um desfile que a gente vai cobrir, eu e o Boleta. Onde ele foi informado agora pelo Gui que ele também vai ter que desfilar, ele vai ter que colocar uma cueca e vai fazer o desfile também nessa casa noturna. Boa, Boleta! Estamos gravando já, que é pra render. Entendeu o que? Nem começou ainda. É pra render lá, porque o negócio é pequeno. Desfile de moda de plus size. É por isso que chama a moda. É, eu sei, o cara quer que eu desfile, eu não estou entendendo nada, eu nunca desfilei na minha vida. Toda essa área é a área do backstage, onde o Bola vai estar achando que vai estar gravando. O Bola vai estar atrasado. Ah, pá! Plus size, otário, mesquita e Boleta. Desse lado, nós convidamos todos os amigos do Bola como se fosse uma festa surpresa. Eles também não sabem o que vai acontecer com esse grande apresentador da TV brasileira gordo. A grande sacanagem vai acontecer aqui nesse camarim. Eu tenho essa câmera aqui, essa câmera aqui e tenho aquela câmera ali. Eu vou estar o tempo inteiro monitorando a entrevista dele pra saber o momento que ele entra no camarim onde eu tenho essas câmeras. Obviamente, quando ele for se trocar, ele vai ter que ficar o quê? Pelado. Quando ele ficar pelado, eu vou dar um ok. Ele vai estar na frente de todos os amigos dele. Pelado. Eu acho que ele vai ficar constrangido. E nesse momento eu trago um bolo de aniversário e tento falar algo bonito pra ele não ficar muito c***o comigo. Ok, pessoal. Já chegamos aqui. Fui aí, entro. Olha lá as peladinhas. Que beleza, hein? Olha o tamanho da tia, que parabéns, hein? Eita, vai lá. Carnuda. Aqui, a bola chegou lá. Estão começando as entrevistas. O teu nome? Carolina. Dá uma voltinha. Eita, nós, hein? Bem servida, Carol. Bem servida. Quais as suas medidas? 108 de busto, 86 de cintura, 118 de quadril. Porra, caraca, viu? Dá pra fazer uma pestinha aí nesse pandeiro aí. Pestinha? Galera, já tá chegando aí os convidados, amigos do Bola. O Ieia tá lá embaixo. Pessoal chegando na festa, cara. Só convidado VIP na festa do cara, cara. Manda um recadinho pro seu amigo Bola. Queria dizer pro Bola que ele é um cara que mora no meu coração. Um cara muito engraçado, divertido. Falaram pra mim que ele morava na Paulista, cara. E o que tem a ver? Falou que você mora no seu coração. O Bola é um cara muito importante na minha vida. É meu amigo há 15 anos. Um cara que eu tenho uma grande consideração no pânico. O Bola é um dos caras mais especiais que já conheci na minha vida. Não existe ninguém mais especial no mundo do que o Bola. Já vou ligar pra Maíra e já mandar começar a fazer a sacanagem de escolher pra ele já ficar bravo. Pelo que eu falei com a Maíra, o Bola já tá bravo com o negócio de ter que desfilar. Pra ser uma modelo plus size, o que precisa ter? Porque as magras tem que nem negócio. Não pode pesar mais do que tanto, tem que ter uma certa altura. A modelo magra é o cabide, né? Então ela não pode ter nada porque é só a roupa que vai aparecer. A gordinha não. A gordinha tem que ser toda simpática na passarela. Ela tem que ter carisma. Ela tem que ter todo um rebolado, ter um sorriso bonito e principalmente autoconfiança. Mas tem que. Uma coisa que acontece muito quando o boleto vai por aí, sempre tem alguém que vai lá e fala Pô, eu estou aqui com a minha mãe, meu amigo. Você pode falar um minuto com ela? Temos aqui um telefone e temos também tinta. Então a gente vai passar a tinta e a hora que ele for falar aqui na boca ele vai ficar manchado. É no mínimo o manequim. Fala aqui pra minha prima, dá um alô. Opa, tamo gravando aqui, tio. O cara entra no meio da matéria. Fala aí, mulher, tudo bem? Olha lá, tá falando no celular, ó. Tamo, tamo gravando aqui. Um beijo pra você, viu? Não, atrapalhou só um pouquinho, não tem problema. Tchau, tchau, tudo de bom. O cara para, eu vou falar com a prima no meio da matéria. Mas o que a gente tá falando, eu esqueci, velho. É, do... Tá todo mundo rindo, acho que ele percebeu. Tem que ter uma medida, um negócio aí. Tem um negócio aí. Pega um pano, né? Minha prima o nego já tá me zoando. Você tá rindo, né? Não, eu tô rindo da situação aí. Estragou tudo o robô. Não, eu tô rindo da mão, hein, velho. Deu um charme? Moranguinho, você fica nas ruas, você vai ver o que vai acontecer. Você já já. É o dia da sacanagem. Iêê, cara. Eu queria que vocês mandassem um recadinho pro nosso amigo. O bola, o boleta, o bolinha, o bolão. Um abraço, bola. Feliz aniversário. Sucesso é meu irmão. Te conheço há 20 anos. Você merece. Parabéns pelos seus 54 anos de idade. Valeu. Conta o segredo. 54. Mentira. Mas gostosa aqui, em vez de mandar recado, eu vou pedir um favor melhor pra vocês. Dá uma voltinha, minha malandrinha. Olha. Agora manda um recadinho pro bola aqui. Ai. Muito obrigado. Muito obrigado, cara. Muito obrigado. Agora a gente vai aqui. Como é que você tá, cara? Tô sentado. Manda um recadinho pro bola, que é nosso amigo aí. Bola, a gente tá aqui pra que a gente ama, rapaz. Que isso? Eu ia montar todo esse negócio aqui se a gente gostasse muito de você. Você ajudou a montar, cara? Ih, rapaz. Eu montei muito, viu? Você acha que ele vai gostar de surpresa? Eu acho que vai, né? São todos os amigos dele aqui. Por que que ele não vai gostar? Um recadinho da SM pro bola. SM? Sovaco marrom. Vai lá. Mano, um beijão pra você. Você mora no meu coração. Tamo junto sempre. Nós do Pânico te amamos. Você é um cara fenomenal. E nós devemos muito a você, bola. E hoje eu posso dizer que sou fã da pessoa Marcos Chiesa. Parabéns, bola. Você merece. Muito obrigado. Muito obrigado. Quem tá com caspa de coxinha, caspa de coxinha. Chegou praticamente todo mundo aqui. Daqui a pouco já tem que rolar o desfile. Acabou, filha. Valeu. Que bom. Olha a situação aqui. Epa. Forteiro da alegria. Ai, ai, ai. Sanquinho mata o papai. Tu mata o papai. Como é que você chama? Triluza. Que? Puta. Triluza. Mas isso é nome ou apelido? Não, é nome. Quem te deu esse nome, Triluza? Minha mãe. O tamanho de ter uma fumada no dedo de gorila, alguma coisa? Provavelmente. O importante é ter saúde, né? Muito. É verdade. Você é? Eu faço produção, bola. Sou Gil, prazer Gil. Qual que é a diferença, assim, pra você fazer uma maquiagem numa mulher magra, pra uma rechonchudinha? Tem alguma diferença ou não? De maquiagem? De maquiagem. Nenhuma. Você gasta um pouco mais de... Também tirou um sábado. Maíra. Diga. Fala pra uma das modelos. Fala, é, você não pode destilar porque modelo é plus size, mas não pode ser velho que nem você. O bola odeia que chama ele de velho. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você não tem vontade, assim, de ser modelo plus size que nem a gente, já que você tá... Você é gordinho também, que nem a gente. Não tenho, meu. Sério, não tenho. Apesar também, né, que você já tá meio velhinho, né, assim, já tá meio passado. Pô, adoro a tirada. Mas acho que a idade dele já tá passando um pouco também. A idade já passou, né? Quantos anos você tem bola? 54 anos de idade. Eita, não! Velho não pode ser modelo plus size, é isso? Eu nunca vi. É, você nunca viu, mas você vai ver. Você vai ver já, já, você vai ver. Tô me tirando de velho, pô. Eu não preciso nem desfilar hoje. Precisa, é claro. Mas eu tô velho? Mas a gente veio aqui pra ver você desfilar também. Tá bom. Má, pede pras moças lá pedirem pra tirar foto com ele e derrubar ele. Elas queriam tirar uma foto com você, pô. Pode tirar agora, Má? Pode, pode. Cadê? Cadê? Também faremos uma pegadinha do banco. Temos um cubo aqui de banco, um outro cubo e no meio nada. Durante a gravação do backstage da suposta matéria, elas vão falar, ah, bola, senta aqui com a gente. A hora que ele for sentar, elas vão levantar. Ele vai cair. É mais uma das sacanagens. É mais uma das sacanagens. Ele bateu a cabeça na tapadeira, coitado. Que c*** é essa, velho? Brincadeira. Ele não sabe. Ah, é brincadeira. Levanta aí. Ele deve estar ficando muito pistola. Pô, que sacanagem, hein, gente? A gente com o Sazer sempre assim, com brincadeira. F*** as pessoas. Aí eu bati o cóccix, velho. São de sacanagem, né, meu? Tiraram pra zoar o gordinho, é isso. Quebrou o piso aqui, hein, Bola? Quebrou. Quebrou o piso porque eu não peguei a sua mãe que quebrou o piso. O que vai fazer agora? Vamos continuar entrevistando quem ainda não entrevistou. Se é bem, não é com você, né, meu? Quem tem mais entrevitando, quem tem mais entrevitando. Ficou uma dor na bunda, velho. Pega gelo lá. Não, bota gelo na bunda, meu. Então, galera, chegou todo mundo já. Eles já estão entrevistando a última modelo plus size. Vai fazer um desfile bacana hoje? Com certeza, você também. E eu, velho? Bola, eu gosto de você porque você é um cara que não arrega no programa. Daqui a pouco eu vou ter que encarar você de cuequinha. Bola. Situação ruim. O que vai acontecer? A Maíra, a produtora agora, vai dar um toque lá, vai falar, já vai começar o desfile e vai mandar o Gui vir pra cá. A gente já precisa crescer. Então, você já vai pra lá, que você vai assistir o desfile pra você poder comentar isso. Ah, ele não vai ficar comigo aqui? Não, você vai ficar aqui sozinha. A gente vai te arrumar e aí você vai fazer a entrada. Valeu, boleta. Tchau, bom destino pra você. Boa sorte. E aí eu vou deixar o bolo um pouco lá. O que eu tenho que fazer? Eu tenho gordinho e sorrir na passarela. Ah, gordinho e sorrir. Ele tá nervoso, coitado. Ele sabe que ele vai ter que desfilar. Ele acha que isso aqui tá lotado de gente pra ver o desfile. Tá todos os melhores amigos, namorada, cunhada. Que maldade isso. Enquanto isso, o Yeyé tá tentando fazer uma matéria, que ele não consegue fazer uma, né? Ele vai fazer um delivery com o Gui. O Gui já chegou ali e as minas vão começar a dar bebida pra ele, o caramba, entendeu? O cara tá muito louco. É coisa de ignorante. Estou aqui com o meu parceiro de balada, cara. Você que tava com ele gravando agora, você acha que ele vai gostar da surpresa, cara? Acho que não. Bola, quero dizer que eu não tenho nada a ver com essa história. Isso aí não é ideia minha. Tem alguma pegadinha? Eu não tô sabendo da pegadinha. Ó, Bola, eu não tenho nada a ver com essa história, viu? Não é eu. Pô. Vou falar pro nosso produtor de moda fake, já mandar o bolo entrar lá e se trocar. Já chamou ele, ó. Pronto. Vai entrar lá. O boleto entrou, ó. Ele entrou. Ó lá, ele tá tirando a roupa. Começou a se despir. Pessoal, vamos dar início ao despir. Vai tirar. Canhão de luz. Olha lá, ele tá pelado já. Que maldades, que maldades, que maldades. Três, dois, um, pode abrir. Samurai sword, on my back. You don't know how to act. Maybe you should relax. Maybe you should relapse. Just kidding. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.